O Lévo Minha coração condenado à prisão perpétua Vou levar pra julgamento na tribunal de sentimento Minha coração condenado à prisão perpétua Sem saber qual foi o crime que cometi Vou tratar pra criminoso, pra morrer em creme Imagina se era ódio Isolar e amor na prisão da segurança Fica preso na mons lábios Fica preso na mons lábios Escravo tipo olhar e tipo maneira Fica preso na mons lábios Fica preso na mons lábios Escravo tipo olhar e tipo maneira Vou levar pra julgamento na tribunal de sentimento Minha coração condenado à prisão perpétua Sem saber qual foi o crime que cometi Vou tratar pra criminoso, pra morrer em creme Sentença foi pisado Vou condenar Fica preso na mons lábios 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 Injustamente Injustamente Justiça foi injusto Injustamente Apresenta Apresenta Minha pessoa Como morreu Inocentamente Inculpado Parlei d'amor Oh justiça Oh justiça Foi injusto Oh No, no Fica preso na mons lábios Ei, ei Ei, ei Vidrato na mons lábios Scravo tipo olhar e tipo maneira E fica preso na mons lábios Ei, ei Vidrato na mons lábios Injustizia Scravo tipo olhar e tipo maneira E justamente Inocentimenti Inocentimenti Ofica preso na bolabios Vitrado na borda Scavo de boliade Di uma era Ofica preso na bolabios Vitrado na borda Scavo de boliade Di uma era